Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Apenas façam esse simples sadhana a todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode? Você verá, metade da sua ansiedade começará a se acalmar. Por quê? Essencialmente o conflito é que existem duas dimensões dentro de você. Se sua mente aceitasse instruções suas, você criaria ansiedade? Não. Portanto, não procure obter respostas em outros lugares, outros lugares e outros lugares. É só que a sua própria fisiologia e seus padrões psicológicos não estão aceitando instruções suas. Então, você disse tantas coisas, eu tento... Você sabe, sejam quais forem essas famosas palavras que estão circulando particularmente por toda a Califórnia, sobre se entregar, sobre deixar para lá, sobre... Isso nunca funcionou para uma única pessoa sequer? Já funcionou, eu estou perguntando. Você está com ansiedade, tente deixar para lá. Ela vai embora? Nem uma gripe, uma maldita gripe não passa. Sim ou não? Nem mesmo uma simples gripe vai embora. Você diz vai, ela vai? Portanto, não vamos entrar nesses estados fantasiosos de entrega. Tudo isso são palavras jogadas fora. Ninguém sabe o que é se entregar. Porque, quando isso acontecer, você não saberá o que aconteceu. Não é algo que você possa fazer, eu me entreguei. Como isso é possível? Então, deixando essas coisas para lá, essencialmente, como eu disse, você não lê o manual do usuário de como este aqui funciona. Nós precisamos prestar atenção a este. O sistema é feito de tal maneira que se você segura a sua mão assim, ele funcionará de um jeito. Se você faz assim, ele funcionará de outro jeito. Se você faz assim, funcionará de outro. É um processo fenomenal. Se fosse algo simples, nós poderíamos ter apenas forjado com martelo e bigorna, ok? É muito sofisticado. É uma máquina fenomenalmente complexa. É preciso prestar um certo nível de atenção para poder usá-la para aquilo que ela foi projetada. Caso contrário, ela ficará confusa. Agora, pode haver muitos fatores. Pode haver fatores genéticos, pode haver fatores sociológicos, pode haver problemas de crescimento. Você sabe várias coisas, mas não atribua seus problemas a nenhuma dessas coisas. O importante é apenas isto. E você não é capaz de manter a sua mente do jeito que você quer. Esse é o único problema que você tem, não é? No momento em que você define eu sou assim porque meu pai era daquela maneira, eu sou assim porque a genética do meu avô não era boa, você está acabado. Porque nós não podemos mudar aquelas pessoas agora. Sim? Você não pode escolher um pai diferente ou um avô diferente agora, já era. Mas, você pode transformar este. Você precisa entender, mesmo que, não importa que você tenha um problema de ansiedade, se você colocar um pedaço de cenoura, existe uma inteligência aqui que pode transformar uma cenoura em um ser humano. Isso significa que, todos os dias, um novo corpo está sendo fabricado dentro de você, não é? Até certo ponto, um novo ser humano é fabricado todos os dias. Quando a própria fonte da criação está funcionando dentro de você e um novo ser humano está constantemente sendo criado, se você se encarregar um pouco disso, você poderá criar um processo fisiológico e psicológico inteiramente novo. Isso aconteceu conosco algum tempo atrás. Ano passado, nós estávamos fazendo uma trilha no Tibete. Eu estava numa tenda fazendo algum trabalho e uma outra pessoa estava cortando uma maçã. Sabe, uma dessas facas de porcelana que existem hoje em dia. Então, uma outra pessoa que estava por perto disse a essa pessoa é uma faca muito afiada, tenha cuidado. Aquilo me irritou um pouco. Eu olhei assim, porque ele era um homem adulto. Se fosse uma criança, seria diferente, daí teríamos que observar como ela usaria a faca. É um homem adulto. E uma faca deve ser afiada. Se não fosse afiada, por que você a chamaria de faca? Então, eu ignorei e continuei trabalhando. Após dois minutos, ela disse novamente, é uma faca muito afiada, tenha cuidado. Eu disse, qual é? Ele é um homem adulto, deixa eu ir em paz. Ele sabe como usar essa faca. Essa faca é estúpida, ele não vai saber usar. Não é nenhum trator escavadeira ou uma nave espacial ou algo que ele não saiba manusear. É uma faca. Ela disse, não, Sadhguru, é uma faca muito afiada. O quê? Tudo bem. E eu continuei o que estava fazendo. Depois de dois minutos, ela sussurrou para ele, por favor, seja cuidadoso, muito afiada. E após mais dois minutos, ele cortou o dedo. Então, eu desisti, ok? Isso é tudo o que está acontecendo. Isso é tudo o que está acontecendo com a vida. Você tem um intelecto para o qual você não tem uma plataforma suficientemente estável. Ou, em outras palavras, você tem uma faca afiada. Me desculpe, uma faca muito afiada. Uma faca muito afiada em sua mão, mas sua mão não está firme. Por favor, veja. É a sua própria mente que está causando toda essa dor, não é? Sim ou não? Portanto, você tem uma faca muito afiada. Quanto mais afiada ela é, mais você se corta. Então, não precisamos cegar a faca. Só temos que ter uma mão firme. Não é? Nada foi feito a respeito disso. As pessoas estão tentando cegar a faca com todos esses sedativos e absurdos. O que você toma é para cegar a faca. Cegar a faca não é a resposta. Por quê? Se você reduz as possibilidades de quem você é, tudo vai ficar bem. Se removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz. Por que é necessário um pouco de cérebro para causar ansiedade? Se nós realmente removermos metade do seu cérebro, você terá bastante paz e talvez você até seja feliz, de verdade? Nada te incomoda. Você fica bem. Certo? Mas não é isso o que estamos buscando. O que um ser humano está buscando é se tornar ilimitado de alguma maneira. E se isso tiver que acontecer, você tem que criar uma plataforma estável. A faca não precisa ser removida. A faca não precisa ser cega. A única coisa é que a mão precisa estar firme, não é? Nenhum processo a ser feito. O que engenharia interior significa, o que yoga significa, é apenas isso. Quando eu digo yoga, não. Estando na Califórnia, não imagine todas aquelas posturas impossíveis. Yoga não significa posturas. Yoga significa união, ok? A palavra yoga literalmente significa união. Esta é a primeira forma de união. A sua direita e a sua esquerda. Isso se chama pingala e ida no yoga. O masculino e o feminino dentro de você apenas coloquem as mãos juntas, apenas façam este simplicado a todos vocês. Se você não pode fazer nenhum outro yoga, isso você pode fazer, não pode. O que você faz é algo que diz respeito à sua vida. Pode ser o nascer do sol. O sol está nascendo. Sem o nascer do sol, você não existiria neste planeta, não é? O calor da vida está fluindo dentro de você porque o sol nasce. Sem a árvore exalando oxigênio e você exalando dióxido de carbono para ela e essa troca acontecendo, você não estaria vivo, não é? Dessa maneira, olhe para a comida que você come, o sol, a terra que você pisa, o ar que você respira, a água que você bebe, as pessoas que vivem ao seu redor, seja o que for, escolha qualquer um. Apenas faça isso. Coloque a sua direita e a esquerda juntas, perfeitamente, não assim, nem assim, perfeitamente, ok? Basta olhar para algo que realmente seja importante para você, talvez o sol, talvez o céu, talvez a nuvem, talvez uma árvore, talvez uma pessoa, talvez uma criança, um animal, não importa o que. Apenas olhe para isso, colocando suas mãos juntas durante 10 a 12 minutos seguidos. Você verá que metade da sua ansiedade começará a se acalmar. Por quê? Essencialmente, o conflito é existem duas dimensões dentro de você para... Eu não quero entrar em uma descrição elaborada disso, porque a fisiologia yógica explica isso elaboradamente, mas, para simplificar, até a ciência médica moderna está dizendo que existe um cérebro direito e um cérebro esquerdo, certo? Basta juntar estas duas. Olhe com um profundo amor e apreço em direção a algo que lhe seja importante. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, uma árvore, um cachorro, o céu, o sol, a lua, o que seja. Cada um deles é vital para a sua vida, não é? Sim? Seja com o que for que você possa se relacionar, juntando estas duas, apenas olhe para isso com a mais profunda agradabilidade que você puder gerar. Reconheça o quanto elas são importantes para você. Muitas coisas mudarão. Esta é a primeira forma de yoga. Se eu fizer assim, ficará mais difícil. E existem muitas maneiras de se fazer namaskara, assim, assim, assim. Essa é a forma mais simples. Comece por aqui, ok? E aí Legenda Adriana Zanotto